Copyright, Dona Eni, é quando o vídeo tem direitos autorais e a gente usa ele no nosso coisa, sem dizer. Esse daqui é o meu primo Andelson de Oliveira. É nóis, tamo junto. Ô babá, depois você edita aquele comentário lá, você xingou eu no vídeo, não pode que tem criança que lê lá, hein. Você chamou eu de viadinho, não pode. Ai caramba, esse daqui é o meu brother, José Carlos de Oliveira, o popular nítico. Dizem que a gente se parece, mas acho que não. Essa que atravessou na tela que eu ia mostrar depois, mas vou aproveitar o encerro, é a Aline Almeida. A mãe da Camille. Se eu lembrar, gente, eu vou deixar um card aí no vídeo pra vocês verem o vídeo. Eu já coloquei o vídeo da Camille no vídeo aí, vocês vão olhar. Se eu escrever viadinho e viadinho, igual eu escrevi. Ah não, viadinho pode, viadinho pode. Não, é, não tá coisado. O YouTube não vai. Depois eu vou mostrar uma pessoa pra vocês, vocês vão saber a mão mesmo porque eu sou assim, tá? Eu vou deixar ela por último. Esse aqui é o meu tio Hermínio. O craque do tio da família, né tio? É isso aí. Essa daqui é a Sherry Star da Silva Lima. Cadê? Tá parecendo, sei lá a Sherry. A Sherry é fã de quem mesmo, Sherry? Ela é fã do Luan Bichana. Né, Sherry? Não chegou a sua hora ainda. O que você vem atravessando no bagulho? Cadê a Érica? Vem aqui, Érica. Não vai pegar o seu no escuro. A minha bolinha vocês já conhecem, mas eu vou mostrar. Fazer o quê? E aí, Érica? Você já deu o presente do Dia das Mães, não? Não, o presente do Dia das Mães, a mãe escolheu uma roupa lá e vai chegar só semana. Vai na câmera, Érica. Você tem que falar pra mim o que tem que olhar aqui, ó. É. Vai chegar só semana que vem. Então semana que vem ela pega o presente que ela já escolheu. E aí, Carlos? Agora é sua vez, o Zebrão. Fala oi. Oi. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Fala. Foi. Fala alguma coisa. O quê? Alguma coisa. Fala assim, alguma coisa. Fala. Alguma coisa. Aí, agora tá... Peraí, pegou ou não? Fala de novo. Eu acho que não pegou. Alguma coisa. Aí, agora tá certo. Agora, gente, nós tivemos aqui uma... Como é que fala? É, uma... Uma confissão. Que a minha mãe falou que não sei o quê. Negócio de... Nós tava falando de apanhar aqui, que a minha mãe apanhou bastante o pai dela. Ela falou assim que parou, parece de bater em mim, porque parece que eu tava... Ficando tan-tan. Mas acho que ela... Não resolveu. A hora que ela parou de bater, já tinha azedado o negócio. Já tinha passado a hora. Né? E ela vai confessar com as próprias palavras. Né, dona Eni? Isso. Eu batia nele, porque ela era muito tardeira. Aí, eu bati nele. Eu batia nele. Batia toda chamada vez. Eu falei, parecida. Eu ficava desesperada. E olha, mãe. Tem mim também. Senhora, mãe. Senhora, mãe. Eu falava, não. Fica, calma. Calma. Poxa, mas parecida. Senhora, mãe. Senhora, mãe. Desesperou. Aí, um dia eu vi na televisão, uma criança igualzinha a ele. Mas a mãe batia nele mais do que eu batia. Né? Aí eu falei, nossa senhora, meu filho vai ficar que nem esse menino. Eu vou parar de bater. Nunca mais eu bati nele. Só que já tinha esplagado com essa coisinha. Já tinha coisado já. E já tinha coisado, feliz dia das mães. Mesmo com todas as ripas, com todos os negócios. Vocês viram, né? A curva. Que coisado. Eu sou coisado disso por causa disso do negócio. Isso, hein? Eu não sei. Eu não sei falar o mesmo. Cadê a sua mãe? É que ela não vai querer aparecer no vídeo? Eu não sei falar mais. Eu ia trabalhar e falava pra eles assim, ó, arruma a casa pra mim, bonitinha, né? Tinha um pé de manga na frente da casa. Aí esse tinha um binóquio, que eu comprou a parecida do Norte. Binóquio, olha assim, sabe? Aí eu subia o pé de manga, ficava olhando quando eu tava vindo. Aí eu ia vir lá do outro lado da rua, lá longe, escorria pra eu ir fazer o serviço. Quando eu chegava, tava tudo pequeno, todo mundo sentadinho, bonitinho, pra gente ter conhecido. Não tinha acabado de fazer o serviço de cima. Era muito arteiro, muito arteiro. Quem é vivo? Quem é vivo, vive, vive e sobrevive, né? É desse jeito. Cadê a gente? Essa ponte aqui. Você lembra daquela ponte? É literônimo que não é fantástico. Ela não tá maquiada. Ó, gente, a minha mulher não tá maquiada, ela não passou os negócios, não fez chapinha. Então ela não vai aparecer no vídeo porque tá coisada. Mas apareceu todo mundo, não? Apareceu todo mundo? Então tá beleza. É o Patrick, vem aqui falar alguma coisa. Vem logo, moleque. Ó o Homem-Aranha vai vir agora no vídeo seus, hein? Eu não comprei toda a sua, minha. Ele não quer vir? Ah, mas ele viu o Paraná. Tem que dar um recado? Peraí, Carlos. Dá um recado, Carlos. Ele quer dar as mães-mães. Isso aqui? Para a mãe? Ele quer dar as mães-mães. Como que chama a sua mãe? Ele quer dar as mães-mães. Como que chama a sua mãe? Enis. E pronto, você já vai chorar já. Ah, meu Deus do céu. Ó o Patrick, você não vai falar nada não? Cadê o Ceboso? É, mãe é quem cuida disso, né? Diz que mãe é quem cuida, né? É mais ou menos. É mais ou menos assim, né, tio? Não, vai ficar sem aparecer o Patrick, eu vou embora. Bom, galera, nós estamos fazendo um churro. Nós não, né? A mãe está fazendo um churro. Porque a mãe... Ô, mas o senhor gosta de assar carne, né? Adoro. Adoro assar e comer também, né? Essa carne bem cozinha. Eu acho que eu sei porque o senhor gosta de assar. Porque o senhor já está perto e já vai traçando tudo o negócio. É claro. Ó, isso aqui é linguiça de frango. Cocheia. Cocheia. Isso aqui é gostelinha. Isso aqui é beca. O que que é esse negócio aqui, mãe? É que é costelho, ó. Ó, com a mulher lá. É. Vamos degustar. Vamos degustar. Não, não. Não sai o cheiro. Não sai no vídeo e não sai o cheiro. Não tem jeito, né? Mas é isso aí, então, gente. Obrigado pela presença e nós estamos em demora. Eu peço tudinho.